A medida do Teu mundo São teus sonhos Os segundos E demoras pra sorrir Pra chorar, pra repetir A pergunta mais antiga, mais difícil de entender O que é a vida Come quando Quando, onde, por que Tente querer Hoje o sol segue saindo Que é azul escuro o mar As estrelas brilham tanto E o mistério de voar Hoje parece que tem vida Tudo volta a começar Esse menino é esse homem Outro novo libertar Não há só uma verdade Nunca deixe-se sonhar Me colho Pequenino Pequenino Meu tio da manhã Semente que estava Milagre Me colho com asas Tua mentira é essa Me colho Tua alma Corre o risco Sem perguntas Sempre, sempre Nunca é nunca Cada dia é teu caminho Cada sol e cada lua Não te assuste Só procure Porque a medida é uma O amor é tua medida Quanto mais há amor Mais vida Me colho Pequenino 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 Meu tio da manhã Semente que estava Milagre Me colho com asas Tua mentira é essa Me colho Tua alma Me colho Pequenino 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 Meu tio da manhã Semente que estava Milagre Me colho Me colho com asas Tua mentira é essa Me colho Tua alma Turi-turi